Cinco títulos, mais de 4 milhões e meio de dólares em prêmios e o topo do ranking. Carlos Moyá, o nome para a história do tênis espanhol. 22 anos e 1,90m de altura. Carlos Moyá chegou ao topo do ranking depois de ultrapassar a pontuação do americano Pete Sampras, na frente a 29 semanas consecutivas. Em quatro anos como profissional, Moyá ganhou cinco títulos. O mais importante no tradicional saibro de Roland Garros no ano passado, quando na final derrotou também espanhol Alex Corretia. Com golpes que se adaptam aos pisos rápidos e lentos, Moyá tem um jogo agressivo de fundo de quadra. O ponto fraco dele é o segundo saque, curto, o que o deixa vulnerável para o contra-ataque. O maior desafio de Moyá agora é manter o primeiro lugar do ranking. Sampras, o russo Yevgeny Kafelnikov, o australiano Patrick Crafter e Alex Corretia estão de olho no topo. O próximo confronto começa esta semana nos Estados Unidos, no Super 9 de Lipton. Em abril, a equipe brasileira vai enfrentar a fúria espanhola na Copa Davis. E se tudo correr bem até lá, reforçada pelo número um do mundo, Carlos Moyá.